Eu adoro que agora a estética média da esquerda é todos eles desafiando o sistema, todos do mesmo jeito. Você vê, tá todo mundo quebrando padrões igual. Eu acho isso muito fantástico deles. Mas a gente tem essa individualidade, a gente tem esse individualismo como base das nossas ideias. Então eu acho que é muito importante a gente manifestar o que é cada um de nós e começar a construir isso aí. Vai demorar um tempo, como o Rasta falou, vai demorar umas décadas, mas é justamente por isso que tem que começar agora. Se fosse rapidinho a gente podia começar amanhã, mas como vai demorar é melhor começar logo. Este é o Tapa Talks 2023, uma realização do Tapa da Mãe Visível em parceria com o Fórum da Liberdade, o maior evento de debate de ideias da América Latina, que acontece todo ano em Porto Alegre. Bem-vindo, Paulo Fogues. Olá, Júlio Santos. Neste episódio 5 da série Tapa Talks 2023, trouxemos Rasta e Rafael Lima para falarmos sobre a relação entre cultura e política. Este episódio é um oferecimento de Neugbauer. Em 1891, a família Neugbauer trouxe da Europa a receita do verdadeiro chocolate. Em homenagem a essa origem, foi criada a linha 1891, o chocolate Neugbauer, em uma combinação perfeita de sabores marcantes. Para resgatar a história do que a Neugbauer sabe fazer de melhor, o chocolate, foi criada essa experiência ainda mais sofisticada e marcante, o Neugbauer 1891, agora também nas versões Supreme ao leite e Supreme branco. Neugbauer, nossa história é chocolate. Vamos ao episódio. Muito bem, então, pessoal, todo mundo me ouvindo. Muito obrigado por terem aceitado esse convite, Rasta e o nosso querido Rafael Lima, o João Nogueira, conhecido como Rasta. Ele pediu para eu criar o currículo dele aqui, então eu criei o que eu achei melhor, tá? É um conhecido comentarista social, host do Rasta News no YouTube e músico. E o Rafael Lima é fundador do canal Ideias Radicais, do Instituto Livre Mercado e embaixador do Free Cities Institute. Muito obrigado por estarem aqui essa tarde. Poxa, muito obrigado você, cara. Valeu. Primeiro, a gente vai falar sobre cultura e política. Acho que a gente tem que botar algumas definições. Ninguém aqui é cientista político ou estudioso formal do tema. Mas eu acredito que vocês tenham as suas definições, né? Como vocês definem cultura? Porque todo mundo fala da mudança da cultura, a cultura é o problema, a cultura... Todo mundo se refere a ela. O que é ela para vocês? Joga para o outro primeiro, né? É, comece. É, eu não tenho um background de ciência política, mas eu tenho um background de psicologia. Isso é um pouco conhecido, eu quase me formei em psicologia. Eu estudava muita análise do comportamento e eu, inclusive, tinha um professor, Alexandre Dietrich, que a tese de doutorado dele era sobre análise do comportamento no nível social macro, né? Porque, geralmente, na análise do comportamento você vê em animais ou relações individuais, né? Ou no desenvolvimento infantil, mas ele estava no nível macro social, então ele estudava essas coisas de cultura. Então, para mim, a definição sempre foi o conjunto de comportamentos das pessoas em uma sociedade. Comportamentos podem ser de várias naturezas, podem ser de natureza intrapessoal, intrapessoal, aliás, ou de natureza íntima, né? Você por você mesmo. Mas as coisas que nós fazemos e que largamente identificam grupos, a fronteira não é uma fronteira clara entre essa cultura e aquela, é sempre uma fronteira difusa, mas é as coisas que nós fazemos que nos definem como essa coisa que nós somos. Essa definição, a definição boa, precisa, né? E bastante moderna. Eu diria que talvez a maioria dos países do mundo, quando pensam em cultura hoje em dia, pensam dessa maneira. Inclusive, a nossa Constituição tenta dar uma definição de cultura, né? Ela tenta lá e é mais... Nem isso escapou, né? É, nem... não. Eles tentaram tudo. Tá, se tá na Constituição, então já tá definido. É. Mas eu gosto de trazer uma visão que não é tão imparcial, cristalina, como essa tentativa mais cientificista de definir a cultura que termina... Porque dessa forma a gente coloca aí como cultura, sei lá, o noticiário policial ou o Big Brother Brasil e tal. E eu entendo colocar, né? A gente tá colocando cultura de massas, cultura pop e tal. Eu gosto da sutileza de uma distinção de você olhar pra o próprio radical da palavra, em que você tem tanto o aspecto de cultuar algo, como o aspecto de cultivo. Então, a cultura, pra mim, verdadeira, vai ser aquilo que eleva o ser humano, vai ser aquilo que traz pra ele pra um aspecto de contemplação superior da verdade, né? Então, obviamente, isso é uma maneira de olhar que é bold, né? E é problemática em si. Ela já traz uma série de problemas em si. Mas eu acho que é impossível eu me posicionar a um objeto como esse apenas como se eu tivesse, sei lá, sendo um cara no laboratório fazendo um exame de fezes, entendeu? Eu preciso me posicionar dentro com o objeto, porque eu tenho uma relação com ele, né? Então, eu tento fazer isso com qualquer coisa que eu vou analisar, né? Eu olho pra o objeto, ele, na realidade, que é soberana, mas eu também faço a confissão da minha presença em relação àquele objeto. E também, a articulação desses dois planos vai dar a sutileza que o objeto pede pra ser observado. E eu acho que a cultura pede um pouco disso. Porque senão a gente termina formando coisas como o Ministério de Costura. Que não dá ideia. Não, mas é que o Ministério da Cultura, ele custa muito, né? É o Ministério da Costura. E aí, a gente termina tendo quais são os critérios, né? Quais são os critérios que serão utilizados aí pra definir o que é cultura ou não, entendeu? Você vai ter, sei lá, a Claudinha ali tomando leite, né? Não sei quantos milhões da Ruanê. O Chico Buarque lá na Holanda curtindo seus milhões. E, de repente, você tem um grande romancista que não vai ser contemplado pelo negócio. É muito problemático essas definições, principalmente quando o Estado vai pegar e vai se meter, né? E definir por ele mesmo. Mas cultura não seria o relacionamento humano, aquilo que a gente troca, as informações, na verdade, aquilo que não é palpável, mas que dita muitos dos comportamentos sociais da interação humana? Isso é o que a cultura faz, né? Você tá descrevendo o que ela faz. Não necessariamente o que ela é, mas eu concordo, sim. Ela vai moldar as nossas relações, ela vai dar o frame do que é aceitável, do que é apropriado e esperado nas nossas relações uns com os outros, né? Nós, como seres humanos, estamos nos relacionando, a gente nunca tem a informação completa, né? Eu acho que é até um argumento meio austríaco isso aí, a informação nunca tá completa, ela tá dispersa, né? E a cultura, ela ajuda a fazer uma espécie de... é quase que uma catalaxia do comportamento humano, quando você coloca dessa maneira, né? Sim, porque eu sei que não é em termos culturais que eu vou falar, em termos de arte, eu sei que não é cultura, tá? Mas como é que vocês classificariam, por exemplo, o fenômeno que é muito interessante pra quem mora aqui em Porto Alegre ou qualquer capital do Brasil, que aqui as pessoas não param quando tem uma faixa de pedestres e ninguém para o carro. Agora, quando vocês vão visitar Gramado, todo mundo freia, né? Por que que isso acontece? Por que que tem em Gramado, que é tão espetacular, que o cara automaticamente freia? Tem alguma coisa que o cara chega lá e vê, não, peraí, aqui se freia na faixa de pedestres. Isso é cultura? Isso eu acho que eu tô de comportamentos, né? Porque eu tento pensar muito como um analista do comportamento, né? Eu treino em psicologia nisso. A gente exibe os comportamentos, a gente, quando a gente não sabe qual é o comportamento adequado, pra se exibir numa situação, a gente tende a reverter pra seja lá o que for que parece parecido com aquilo, que é a resposta que a gente tinha que mais ou menos encaixa e tenta. Isso aí qualquer ser humano faz, criança faz, cachorro faz, é como o ser humano funciona. E aí você vai ter uma resposta a isso, positiva ou negativa. Isso reforça ou pune seu comportamento, você começa a refinar isso. Só que o que acontece numa sociedade é que os reforçadores e os punidores são também outros seres humanos. Então você é limitado, você é reforçado ou punido pela definição média dos outros, média é uma palavra um pouco ousada aqui, mas pela definição dos outros de o que é aceitável. Então isso tecnicamente pra falar, por exemplo, eu tive a experiência de muitos anos atrás, eu vi pra Gramado pela primeira vez e eu não sabia disso. e desci em Porto Alegre, aluguei um carro, subi pra Gramado, tava dirigindo e tal, né, e saí de Porto Alegre, fui subindo e tal. Chegando ali em Nova Petrópolis, isso, eu passei numa rotatória e tinha umas pessoas assim, eu só avancei com o carro e tudo mais, e tinha uma mulher assim na calçada que eu passei com o carro, ela só olhou pra mim com uma cara de nojo, uma cara de desprezo tão profundo, de que esse Neandertal veio aqui sujar a rua com a merda daquele ser humano, que eu ia falar, eu tô fazendo alguma coisa errada, eu não sei o que que eu fiz. Aí eu pensei, o que será que foi, né? Não entendi. Mas andando um pouquinho mais, eu vi que tinha alguém atravessando e o carro parou. Eu, ah, aqui isso não pode, mas teve que ser sinalizado pra mim duas vezes, que aqui é assim. Por quê? Isso vai se desenvolvendo, você vai tendo as especificas áreas de cultura. Mas o que modula, o que causa essas diferenças, é o que os outros acham aceitável, que é o que é ensinado pra eles. Isso leva a uma coisa que a gente já conversou em podcast, que eu gosto muito, que é aquele sociólogo, o Luhmann, que ele tem uma teoria de autopoiese, uma palavra super nerd, que é como uma coisa produz ela mesma. Um termo de natureza, de biologia, por exemplo. Uma floresta é um sistema autopoético, ela produz ela mesma. Então, ela produz as sementes das próximas plantas, ela gera a nutrição do solo que vai nutrir as próximas plantas, ela evolui, ela gera uma corrente de ar e não sei o que, que traz mais umidade, que... Então, ela é um sistema que gera ele mesmo. Ele não é estável, ele tá sempre mudando, né? Então, a cultura também é isso, né? Esse conjunto de comportamentos é sempre assim. Nós estamos sempre respondendo uns aos outros, isso pode seguir num caminho estável, se manter a coisa sempre mesmo, pode divergir, né? Pode virar... Pode surgir dois ou mais nódulos que vão se separando ao ponto que eles se distinguem, pode ter convergência, um monte de coisa pode acontecer. Mas é uma produção constante. E o que o Luhmann coloca dentro... Eu adoro o Luhmann, inclusive, porque ele é um sociólogo que não é marxista, ele não é marxiano, ele não é de esquerda. Então, ele tá tendo uma teoria de sistemas ali que não é... Que geralmente você fala sociologia, a galera já pensa, ah lá, vai isso, comunista. Mas não, ele não tem isso, ele é puro nisso. Então, eu gosto muito dessa teoria dele. Ele fala que essa autopoiesia não é só nós como indivíduos. Você tem sistemas de comunicação e tem outras coisas lá dentro. Por exemplo, a gente tem um exemplo aqui que é o Fórum da Liberdade. Ele é um sistema de comunicação. Então, quando você passa do portalzinho ali e entra naquele mundo maravilhoso que é isso aqui, você já entende que, por exemplo, aqui é mais bem visto você estar de terno. Quem veio só de camiseta pode estar um pouco desconfortável. Tá desconfortável, Rasta? Ele claramente não está desconfortável. Mas eu entendo que ele está dizendo sim. Mas o ponto é, as regras mudam. Mas tem coisas que são estímulos. Então, tem o que as pessoas estão fazendo. Mas tem os objetos, tem o lugar. Esse lugar, ele te dá um estímulo. Ele te mostra que, pô, tem esse teto aqui que eu não mostro, mas industrial, mas assim... Poxa, se fosse um lugar, tipo, super rico, ostentação e tudo mais, ia ser um outro estímulo. Ia ser uma outra pegada. Tem a decoração, tem os eventos, tem a música. Tudo isso vai influenciando a gente para certos comportamentos. E isso cria esse sistema de comunicação mentânea que é aqui que vai criar, digamos, uma pequena subcultura ali, temporária, linda, maravilhosa, que que enche a gente de esperança. Então, é isso que vai moldando como a gente funciona. Esses estímulos não só ao que a gente faz, mas como a gente reage ao nosso ambiente, consciente ou inconscientemente. É, eu acho que quando você coloca dessa maneira, inclusive dá para você entender a liberdade como um desses produtos, né? Muitas vezes a gente fala da liberdade no abstrato, né? Como pensando no universal, de liberdade, ou então até mesmo numa concepção mais qualitativa da liberdade, né? De que tipos de atos estão ligados à liberdade ou não. Aqui a gente tem uma série de espaços onde a gente pode negociar um com o outro, né? O que é aceitável ou não. E dessa negociação é o que vai surgir a liberdade. O Hegel tem uma visão da liberdade surgindo na sociedade, assim, né? Como essa espécie de negociação, às vezes tácita, às vezes explícita, entre as pessoas e os espaços que a gente tem para navegar. É mais do que uma coisa que cai do céu, né? É por isso que liberdade é uma conquista, né? E ela é tão dependente da cultura. Pois é, eu levantei esse ponto porque a gente vai falar de política também aqui, mas tem uma frase em inglês bem famosa, né? Que é Politics is downstream from culture. Política é resultado da cultura. Só que a cultura é o que a gente tá fazendo essas trocas e a cultura é determinada ou talvez determine os valores daquela sociedade que vai determinar a política. Então, como é que vocês enxergam esse relacionamento da cultura com os valores da sociedade? Eu não enxergo como downstream, eu enxergo como, de novo, parte desse sistema de comunicação. A cultura vai largamente influenciar a política? Sim. Agora, a política pode ter influências da cultura? Também. Quando você coloca alguma política, por exemplo, ou um Bolsa Família, que cria um mínimo de renda, você tá dizendo que todos os trabalhos abaixo, que você tá criando um mínimo de renda com zero esforço. Então, você cria um desincentivo brutal pra qualquer trabalho ou atividade remunerada abaixo disso. Resulta que quando você vai pro interior do Nordeste, várias famílias que tinham uma pequena agricultura de subsistência pararam. Não, mas você podia ainda fazer isso pra produzir um pouco mais de alimento. Não, sim, mas... Por que que eu faria isso? Então, isso afeta... Aí, vamos pensar. Então, se você foi criado numa casa dessas nos anos 70, 80 ou 90, você viu seus pais trabalhando no dia a dia pra tirar o sustento. Se você tá sendo criado numa casa dessas agora, você tá vendo seus pais tirando o sustento da boca do caixa. E não tá vendo eles trabalhando no dia a dia. Então, você tá crescendo num ambiente de trabalho duro, dedicação, acordar cedo, sol a sol? Ou num ambiente de sustento vem do éter? Então, é uma política que vai influenciar a cultura. Então, você tem uma relação dupla, você é uma outra coisa, e produz o outro. Uma pausa no nosso episódio. Quer abrir o seu negócio e tem dúvidas? Descomplique a sua vida com a DBI Contabilidade, a contabilidade que atende o Tapa há anos. Com 25 anos de experiência e mais de 300 clientes, a DBI tem uma promoção especial para ouvintes do Tapa. São quatro meses de isenção de honorários para novos clientes. Além disso, tem a isenção de honorários de abertura da sua empresa. Procure-os no contato arroba dbicontabilidade.com.br ou no Instagram arroba dbicontabilidade e tire a sua dúvida. Voltamos ao episódio. A mesma coisa acontece quando o Estado vai lá e imprime mais moeda e ele age irresponsavelmente em relação à inflação e tal. Ninguém tem mais o incentivo ou vai pensar sequer em economizar. E a virtude pela qual se economiza é a prudência, a relação do homem com as coisas no tempo. Então, acho que é bem por aí. Mas, além disso, a política também influencia a cultura. Se você for pensar, pensa, sei lá, na Grécia Antiga. Você estava vendo encenadas as grandes peças de Euripe, de Sófoco e tal. E isso era financiado pelo governo. Sem isso, não haveriam essas peças. Peças que pegavam as lendas que as pessoas já tinham na cabeça, já faziam para todo mundo. Todo mundo que ia assistir, sei lá, Édipo Rei já sabia como terminava o negócio. Você estava indo ver a interpretação e o recorte que o autor fazia naquilo. E isso, quem condicionou foi o governo. Então, tipo, o governo afeta não só o comportamento cultural das pessoas, como ele também afeta o imaginário das pessoas pelo que ele seleciona. Tipo, a mesma coisa aconteceu no teatro elizabetano, que foi largamente fomentado pelo governo. Então, e óbvio, essas ideias vão povoar o imaginário das pessoas. E isso vai mudar as expectativas que as pessoas têm em relação à própria ordem política, à ordem da polis. Está muito amiguinho aqui. Vamos tentar botar um pouco de gasolina. Que é um posicionamento que provavelmente seja o contrário de vocês dois. Que o Rasta já começou a falar sobre ele. Que é sobre a ação do Estado em cima da cultura. Ou talvez em parte da cultura, não em tudo. Há espaço para isso? Qual é a tua defesa para isso? Que tu já nos falou qual é a tua posição. E qual é a tua posição se for contrária? Por que o Estado não deveria se meter nisso? Olha, doutrinariamente eu sou contra. Entendeu? Mas eu... Tentou para entrar na treta e deu errado. Ah, é? Tu também, a favor? Não, ele está falando que doutrinariamente... Não, mas ele vai ter o massa depois. Tem o massa, vai ter o massa. Não, é que eu não ajo doutrinariamente na vida. Eu acho que nenhum de nós age doutrinariamente. A gente paga IPVA, a gente paga essas coisas. Então, assim, eu vejo que houve momentos em que o Estado incentivou, outros incentivou a cultura. Como esses dois exemplos que eu dei, por exemplo, as peças gregas. E o teatro elizabetano. E que foi uma coisa benéfica para a humanidade. Doutrinariamente, você, principalmente dentro do Estado moderno, onde você não tem uma cultura, onde sequer você pode fazer um julgamento de valor próprio. Porque se você for olhar qual é a essência dos governos onde a gente diz, a gente não pode mais dizer que uma coisa é sequer superior à outra. Então, tipo, a parte fundamental do juízo estético já foi para fora. Então, tipo, se você tem o governo hoje agindo, fica muito complicado. Ele vai, às vezes, incentivar um monte de porcaria, né? E tudo mais. Aí você precisaria de uma cultura que condicionasse o governo a escolher bem. Entendeu? Então, por isso que doutrinariamente eu sou contra. Agora, na prática, eu já vi funcionar. Entendeu? E funcionaria no Brasil, tu acha? Eu não trabalho com o IA, né? IA é freio de burro. Aham. É. Eu não vejo... No sentido da cultura no Brasil, não existe nenhum político. Não existe ninguém, 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 ninguém. Na esfera política. Seja, tipo, os ministros que foram colocados, assim, que seja gente de competência para sequer lidar. Na cultura. A maioria é uns caras apedeutas, assim, aventureiros. Tá entendendo? Teve aquele maluco lá que o Bolsonaro colocou, que o maluco, tipo, escreveram um discurso para ele lá do Goebbels, tá ligado? O cara é tão idiota que ele não conseguiu perceber o que é. Eu presumo que ele foi idiota, né? Certo? Mas não presumir que ele fosse jazista, né? Certo? Então, assim, você entra numa estrutura dessa de como o Ministério da Cultura hoje e você não tem nem um entendimento de como cultura funciona, nem do entendimento de como o Ministério funciona, a galera vai ter que comer lá dentro. Porque quem é que decide as coisas no Ministério? O Ministro, ele só tá lá pra tomar o tapa da mídia, né? Quando ele fizer merda, né? A cabeça vai ser a dele. Mas quem vai operar o negócio são os caras que estão lá há muito tempo, né? E a esquerda já fez esse trabalho de ocupar esses espaços há muito tempo. Então, assim, eu não vejo, né, alguém com a cabeça necessária pra pegar um micro. Mas é possível? É. A personalidade humana, ela chega a limites, assim, que a gente não antecipa, às vezes. O Rap? É, obviamente, a minha posição é contrária da intervenção do Estado. Isso porque eu sou a favor da separação do Estado em qualquer coisa, especialmente o Estado de ideias. Uma vez que você tem o Estado capaz de influenciar a cultura, de fazer isso fosse um quilo, Uma coisa que eu acho muito útil que as pessoas precisam perceber é que, assim, o Estado, ele não existe. Ele não é uma coisa, ele não é anticonvolição. Então, o Estado, ele não sai andando por aqui, fazendo coisa e tudo mais. Porque esses são políticos. Porque esses são indivíduos com CPFs e seus transformamentos mentais. E suas preferências. Então, eles vão fazer escolhas de influenciar a cultura segundo a visão deles. Então, eles vão poder desproporcionalmente jogar a coisa numa direção. E eu não confio na capacidade de um político de tomar uma decisão no meu interesse, porque se ele quisesse tomar uma decisão no meu interesse, ele tentaria se associar comigo. O fato de que ele tenta me obrigar a alguma coisa, confessa necessariamente que aquilo que ele quer fazer é contrário ao meu interesse. Se fosse alinhado, ele simplesmente pediria meu dinheiro e a gente faria negócio. Se ele tem que pegar meu dinheiro à força para me obrigar a participar de alguma coisa, é porque eu não quero. É porque há um desalinhamento de interesse. Então, se você tem que fazer isso, é porque ele está impondo alguma coisa. Então, certas pessoas vão ter uma capacidade de manipulação cultural que é indevida. As pessoas não deram isso, essa autorização a eles, uma relação voluntária ali. Isso vai dar problema. Isso pode dar problema de puramente perder dinheiro. Isso pode dar problema de algum desvio cultural estúpido. Isso pode dar problema de manipulação política para tentar sustentar o regime. E aí a gente entra no ponto que o Hayek faz lá no Caminho da Servidão, de 1944, que ele fala, olha, os piores vão chegar ao poder, porque tem os incentivos do jogo. Então, os políticos que mais usarem esse poder de manipulação cultural para ganhar poder político e se reelegerem e aumentar a sua capacidade serão aqueles que terão mais poder político. Então, por mais que você tenha pessoas bem intencionadas que queiram fazer um bom trabalho, elas tenderão no longo prazo a perder para o cara que vai usar isso para um instrumento de poder próprio. tanto que depois de um tempo razoável, algumas poucas décadas, você vai ver que a tendência forte ali é usar a cultura para, usar essa coisa para um fortalecimento do partido e do grupo político em voga. Então, a tendência vai ser essa, porque, você fala, se você chega no futebol e legaliza a dedada no olho, se você tem uma dedada no olho do colega, não é falta. A segunda é, todo mundo ia ter rodízio no time para como é que a gente vai fazer. Então, você vê, você estava vendo no jogo de futebol lá, os caras, curiosamente, acidentalmente, todo mundo conseguiu dar uma dedada em alguém. Claro, porque é um incentivo. Então, quem hackear isso mais, quer abusar isso mais na regra, vai ter vantagem. Então, esse é o problema. Por mais que você tenha um bom incentivo, ele vai ser usado pelos piores e vai virar tendência. E qual é a fundamentação da cultura, se não são necessariamente só os valores? Eu entendo que são uma coisa que se retroalimenta. Mas eu fico imaginando, por exemplo, a nossa falta de capacidade de imaginação, de enxergar um sistema alternativo e conseguir enxergar o sonho para realizar isso politicamente. Isso eu digo da população média. É muito difícil. Quando fala para a pessoa, por exemplo, Cara, falasse há 10 anos atrás, tem que privatizar todas as estatais. Estatais não funcionam. Cara, era discurso de louco. As pessoas não te levavam a sério porque elas não conseguiam imaginar isso. Daí privatiza uma, o negócio não... 10 anos não, há 20 anos atrás, 30 anos. Daí privatiza uma, o negócio não implode, funciona melhor. Daí o cara começa... Opa, talvez dê para privatizar, mas não é o Petrobras. Petrobras não pode privatizar por quê? Tá louco. Imagina se a gente não fica com o petróleo na nossa mão. E uma das coisas que eu vi foi, por exemplo, no caso da Venezuela, que o maior opositor hoje do Maduro, tipo, a proposta dele não é vamos acabar com o Estado ou vamos transformar esse monstro aqui em um Estado mínimo e a gente vai mudar totalmente a lógica. Não, é vamos para o Estado social-democrata, vamos sair dessa cleptocracia aberta aqui, vamos para um negocinho um pouquinho mais light, né? Mas o cara não consegue ter a imaginação, ou talvez o público que votaria nele, não consegue ter a imaginação de que, olha, não é um pouquinho para o lado, é muito diferente disso. Isso não tem, isso não está inserido nos valores e na cultura daquela sociedade? Não é esse o problema? Sim, mas eu acho que isso aí cabe a cada indivíduo criar, porque assim, o que é a cultura? Ela vem de cada um de nós. É só que, e aí eu tenho que colocar uma range sobre escola, que eu acho que o Asta também como músico vai entender o que eu quero dizer, a escola espanca a criatividade e manifestação em expressão para fora de você. ela amassa isso e tira isso de você. Eu sei porque assim, os pais sempre fizeram questão que eu tocasse alguma coisa, que eu tivesse algum enfino musical, alguma coisa cultural assim, então eu sempre tive uma conexão com isso. Mas ao ter isso, eu noto o quanto as pessoas não têm, o quanto as pessoas não sabem alguma coisa, elas não valorizam o que elas têm, elas não valorizam o que elas pensam, elas não sabem formatar isso para exibir para alguma pessoa fora de um argumento racional, quer dizer, a gente aprende redação. Então a gente aprende, quando a gente quer expressar alguma coisa, é isso. A gente não aprende outras coisas, então isso é meio que roubado da gente, digamos assim. Que é uma coisa que eu já não gosto desse sistema. Agora, isso de você ter uma cultura de liberdade ou não, vem de cada um dos indivíduos, só que assim, você tem que ter o estímulo, né? Você não vai ter uma criança que vai virar um puta pianista do nada, do nada, ele só vai assim, você vai jogar um piano na frente dele, ele vai criar toda... Não, você precisa ter um professor, você precisa ter alguém que pega a mãozinha, ensina toda a estrutura e vai guiando, você precisa ter outros estímulos, ele precisa ouvir várias coisas para ele desenvolver o estímulo dele. A mesma coisa com a ideologia. Então se você nunca... Ideias de liberdade nunca entraram no país, qual que é a chance das pessoas assim, espontaneamente, por conversão espontânea e iluminação divina na rua, virar uma libertária? É muito baixa. Então você precisa ter eventos como o nosso aqui, que estão colocando essas sementinhas, que estão colocando essas ideias, que estão dando uma empurradinha numa direção. E isso vai, com o tempo, virando outras coisas. Então por que você não tem isso na Venezuela? Porque eu acho que nunca entrou alguma coisa assim lá, ou porque quem entrou e já defendia isso, já sacou que ia morrer e teve que sair correndo. Restou quem está mais ou menos ali junto. Agora, do outro lado, você tem o Javier Milley na Argentina, que já tinha uma semente libertária lá na Argentina antes, mas ele conseguiu popularizar isso muito amplamente. Eu acho que eu fiz isso também em um nível muito menor que o Javier, claro, mas eu acho que eu ajudei a despertar isso na cabeça das pessoas um pouco. É só que você precisa ter essas pessoas despertando gente, e você precisa ter os multiplicadores para frente. E só porque uma ideia boa ou maravilhosa e tudo mais não quer dizer nada. Ela pode simplesmente falhar por falta de defensores, que é o que eu acho que acontece com a liberdade, inclusive. É, o que o Rafael basicamente descreveu é o papel do mediador, né? Você não vai ter a criança que você joga ela na frente do piano e ela vai atingir a excelência. Você também não vai pegar ideias que são completamente alheias a um aspecto cultural, e as pessoas vão espontaneamente começar a pensar nela, né? Você precisa do papel de mediação. E aí esse papel de mediação, ele é feito no macro, com eventos assim, associação das pessoas, e no micro é a força da personalidade realmente, porque a ideia, ela tem o seu apelo em si, esse é um apelo formal, um apelo racional, né? Mas ela não entra na cabeça das pessoas assim necessariamente. E principalmente no mundo de hoje que as coisas são vendidas de forma afetiva, né? A cultura pop, a cultura de massa, ela é tão poderosa e ela é tão perigosa também, porque ela trabalha com um nível da nossa percepção, né? Um nível da nossa inteligência, que ele é o que fica entre o que a gente tem de material, entre as impressões dos sentidos, eu toco aqui em você, no seu sapato e tal, tudo mais, e os conceitos que eu vou formar na minha cabeça. As ideias estão mais aí, né? Quando a gente vai defender as ideias, a gente tá com os conceitos na cabeça. Mas as pessoas que nunca ouviram, elas vão tentar, para conceber essa ideia, elas vão formar uma estrutura intermediária entre a percepção e a formação do conceito, que são os fantasmas e os afetos, né? O afeto é aquilo que faz com que, quando tu escuta uma palavra tipo privatização, então, no esquerdista deu o... Porque é o afeto que tá fazendo isso, ele não tem um conceito da coisa, né? Com a qual ele possa se relacionar de maneira própria. Por exemplo, quando eu escuto mais-valia, eu não tenho, tipo, eu não tenho vontade de me cagar, porque eu tô escutando mais-valia, né? Porque eu já li, eu não tenho... Aquilo não vai me matar aquilo, né? Quem vai usar aquilo pode me matar. Já mataram mais de cem milhões. Mas o ponto é, quando a coisa é vendida de forma afetiva, você vai ter o primeiro aspecto dessa mediação. Às vezes você tem que fazer isso mesmo, você tem que mostrar, dar meio que um tapa na pessoa e a pessoa, eita... E aí ela começa a poder, com o tempo, através da mediação, formar os conceitos. A cultura de massa, a cultura de pau, ela termina no afeto. A ideologia também. Porque a ideologia é o quê? A ideologia é um esquema racional, né? A razão, ela é a nossa faculdade, das sete faculdades humanas, ela é a faculdade que percebe a proporção dos entes, né? A gente olha essa cadeira aqui, a gente vê que ela tem proporções geométricas, ela tem proporções de materiais. A gente lê um romance, a gente percebe que, tipo, na prosa, tem elementos de frases longas, frases curtas, né? Figuras que são feitas. Mas tudo isso a gente contempla proporções. E é a partir disso que a gente vai julgar as coisas como belas ou feias, né? O juízo do real, ele vai ser feito lá em cima, né? Você passa da razão, você tem o apetite concupisivo, o apetite iracivo que vai te dirigir aos bens, primeiramente os bens físicos, depois os bens árduos. E aí você entra no intelecto ativo, que é o que vai distinguir verdadeiro de falso. Para você chegar nisso aí, você passou pela razão primeiro. A ideologia, ela vende um esquema racional, ele tem uma proporção, né? Quando Marx está descrevendo, por exemplo, como o valor é formado na sociedade capitalista, que ele faz uma abstração do trabalho socialmente necessário, ele mede como se fosse um fantasma realmente em horas, ele está usando um esquema racional. A pessoa pode dizer, poxa, realmente isso faz sentido, né? Porque tem uma prosa, tem uma narrativa, tem algo de real estar ali. Mas, na verdade, se você for fazer a análise intelectual da coisa, tipo, está completamente invertido, é uma percepção revolucionária nesse sentido, né? Mas se você pega isso, essa pequena verdade, essa coisa que tipo, ah, isso aqui faz sentido, né? A razão percebe a proporção, a possibilidade daquele ente ali. E você vende de forma afetiva, né? Aí você joga aí, primeiro se jogava a questão dos trabalhadores, né? Se jogava a questão do proletário e tal, tudo mais. Quando veio, quando após as revoluções industriais chegou esse nível de vida que a gente tem, que é muito maior do que, sei lá, Luiz XIV imaginava, o proletariado, ele simplesmente não se tornou mais revolucionário, ele não tem interesse na revolução, ele se torna lumpenproletariado, que é o famoso proletariado broxa. E aí, precisa-se vender essa ideologia de outras maneiras afetivas. Então, o que a gente vai fazer? O que as pessoas fazem hoje em dia? Ah, tipo, fulano dá a bunda, tipo, então vamos pegar a identidade dele. Ah, fulano é negro, então vamos pegar a identidade dele, né? E começa a formar, você pega os acidentes da pessoa, né? Que não é a essência da pessoa, e você começa a, através disso, captar a pessoa. Eu acho que nessas ideias da liberdade, a gente precisa fazer um pouco disso, mas a gente tem que sempre ter o cuidado pra gente não ficar nisso aí, porque senão você vai continuar apenas vendendo a ideologia, um esquema racional vendido de forma afetiva. E você, dependendo do afeto das pessoas, não tem permanência nenhuma na ação das pessoas. E o que faz com que a sociedade dure, o que faz com que instituições durem, o que faz com que a gente possa ter liberdade, é justamente o elemento de permanência nas ações humanas. Muito bom. Cara, indo nessa linha que tu falaste aí, Rasta, tu deu o exemplo da esquerda, que utiliza a pauta identitária, vamos simplificar como identitária, qual seria o identitarismo, não sei se seria o identitarismo, que a gente poderia utilizar, tu faz ideia? Na direita já se usa identitarismo, né? A questão da família, a questão de ser católico, a questão de ser cristão, e tudo isso é vendido de forma afetiva, né? Então, esse é o caminho que muitas pessoas usaram. Não funciona pra todo mundo. Eu acho que é importante o cara sair da torre dele, né? E o que é que eu gosto de fazer, por exemplo? Eu tô aqui em Porto Alegre, né? Ontem eu tava lá no rolê, né? Todo mundo que concorda comigo tava lá. Aí depois eu fui lá pro centro, fui pro rolê esquerdista, tá entendendo? Eu chego lá, e aí, nossa, conversei com uma feminista chata pra caralho ontem assim. Mas conversei, tava ali. E de repente alguma coisa, algum gesto seu, alguma coisa... O ser humano é muito interessante, cara. Porque principalmente quando ele tá nessa espécie de torpor afetivo, tem alguma coisa que você faz, uma palavra que você faz, uma entonação que faz com que ele se interesse por alguma coisa. Muita gente já se converteu escutando coisas que eu falo. Mas às vezes se eu vou, tipo, vender o identitarismo de direita, aí já não rola mais, porque você começa a pregar pro convertido. Identidade é uma porcaria, né? Identidade é um... Ela funciona num certo nível da personalidade, né? Tipo, você tá formando ali a sua individuação, você tá chegando... O Olavo colocaria ali, tipo, na quarta, quinta camada, tipo, isso é coisa de adolescente, basicamente, né? Você, nessa esfera, a identidade, ela vai ajudando você. Mas depois, você tem que ter... Você tem que ter formado na cabeça a ideia de que você é gente e você virar a gente, né? E virar a gente, tipo, aí você já começa a ter que jogar fora os seus acidentes, entendeu? Então, pelo menos, não se relacionar com eles como se eles fossem realmente aquilo que te define, entendeu? Pra você conceber que você tem uma essência humana, que você tem uma alma humana e conceber a verdadeira liberdade, tipo, não vai dar nunca pra você fazer dessa maneira afetiva. Então, mas a sua pergunta foi, como é que a gente pode fazer? Eu acho que é ir... E, em vez de tentar usar grandes argumentos nacionais, você ser o argumento, entendeu? Porque conceber a verdade e viver a verdade são coisas distintas, né? O intelecto é um e a vontade é o sol que ilumina a vivência do cara, né? Então, através disso, tu vai, conversa, não tenta converter, mas eu conto histórias pra caralho, tá entendendo? Eu deixo interessante. Se alguém puxa o assunto política, eu já tento partir por outro caminho, tá entendendo? Eu puxo, sei lá, uma cena que eu vi num romance ou alguma peça que eu assisti, pô, me lembrei disso aqui, tá entendendo? E a pessoa vai e aquilo fica ali, germinando, como diria que é uma coisa, como uma quase semi-ideia, entendeu? E eu acho que é por aí. O caminho do identitarismo de direita já se mostrou que serviu pra dividir, né? E onde dividiu, terminou perdendo, né? Eu queria completar numa coisa que você falou, que a gente tem que ser exemplo. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, que a gente, na liberdade, eu tô dizendo assim, libertários liberais, conservadores liberais, bota essa galera toda aí. A gente ainda não concebeu isso, porque tem uma coisa que eu percebi só recentemente, que acontece um problema no nosso movimento. Por que que tem muita gente que parece assim, muitas vezes, genuinamente perdida? Porque a gente rejeita a ideologia e o bloco de esquerda, e com isso rejeita também os heróis, os avatares, rejeita a estética deles, rejeita a música deles, rejeita tudo isso. Então todos esses exemplos estão excluídos. Tá. Aí a gente vai lá e rejeita também o coletivismo de direita, e todos os avatares, todos os heróis... O que que sobra? Nada. Até porque é sujeito. E daí a pessoa fica sem orientação. Então vamos pensar aqui, se você vem de uma família estruturada, você tem alguma. Agora, se você tem a situação cada vez mais comum de uma família desestruturada, você já cresceu sem referência. Aí você rejeita todas as referências de direita, ou ao grosso delas, rejeita as referências de esquerda, o que que sobra pra você olhar e falar o que que eu deveria fazer da minha vida? Sim. Então assim, se eu falo pra você assim, pensa pra mim um esquerdista genérico, vocês pensam. Tipo, tem alguém na cabeça de vocês. Pau. Pensa num direitista bolsonanista genérico, vocês pensaram. Agora eu falo, pensa num libertário genérico. Você tá imaginando alguém de terno, talvez? É um negócio meio, sei lá, ele é nerd, é isso. Tipo, me imagina um liberal. Não tem, entendeu? Então a gente não tem alguma coisa pra gente mostrar pras pessoas, especialmente pra galera jovem. Tem um liberal ali, ó. É. É, gravata bomboletinha. Tem outro ali, ó. É, então, entendeu? Mas especialmente pra essa galera que tá vindo sem referências, esses de caso de alguma referência cultural, a gente não tem um pacote de tipo, seja isso. E isso é uma coisa que eu digo assim, a gente tem um movimento intelectual, mas a gente não tem um movimento cultural de liberdade que é legal. Porque assim, é maneiro ser de esquerda. Porra, tem as festas, tal, ou se você se diverte, se você já é religioso, é maneiro ser de direita, tal, ah, vamos pro Couto, ah, cantar um rumo, né? Mas assim, ah, vamos pro rolê liberal, vamos, tipo, debater Mises. Pô, que saco. Tipo, não é um convite divertido, tá ligado? Tipo, liberais, quando eles querem se divertir, eles fazem o quê? Então, eu acho que é por isso, na verdade, que eu, desculpa, eu sei, mas é porque eu queria chegar muito nisso. Eu acho que é por isso que eu ter lançado o Anarcomarombismo. Aí, é. Anarcomarombi, eu gostei. Porque eu lancei isso, eu gosto de treinar levantamento de peso, e eu comecei a postar e falar assim, ah, o Anarcomarombismo. Falar, ah, libertário faz o quê? Nós treina. Aí, um monte de gente fala, ah, vamos treinar, porra, maneiro, legal, vamos, é, Uga. Sei lá. Tipo, pegou alguma coisa primitiva no ser humano e colou e muita gente aderiu. Eu, até hoje, eu não entendo por que o Anarcomarombismo deu tão certo, mas eu acho que, porque como tem um vácuo e são as ideias que meio que batem com liberdade, tipo, autoresponsabilidade, esforço, enfrentar um desafio, cuidado, se encontrar uma versão melhor de você mesmo, eu acho que encaixou ali. Mas a gente precisa mais dessas coisas, tipo, pô, o que a gente faz? Ah, tem o show pra ser imposto. Não, legal, treinar, tomar uma, tá ficando legal, tá ficando uma lista maneira. Mas a gente precisa começar a descobrir o que essas coisas que a gente faz pra ter esses exemplos, pras pessoas não falarem só assim, ah, liberais, eles entendem pra cara de economia e tudo mais, mas pra eles olharem e falarem, pô, cara, que sociedade maneira eu quero fazer parte dela. E a gente não tem ainda isso, em parte porque como a gente é liberal e a gente é libertário e a gente defende várias ideias de sociedade que não são compatíveis entre si, a gente fala, ah, pode ter uma sociedade super conservadora aqui, beleza, só não ter nenhuma agressão, beleza. Ah, e se a gente quiser ter uma sociedade que completamente maconha e cu, ah, alguém é obrigado a participar? Não, tá bom, mas as duas são incompatíveis. Então acho que a gente que defende liberdade muitas vezes fica reticente de defender a nossa versão que a gente acha bonita por falar assim, talvez quando eu defender essa parece que eu tô rejeitando as outras, então pra eu não querer excluir essas, eu não vou falar da minha e a gente não fala de nenhuma. E daí não tem nenhuma referência, nenhum modelo, nem nada, nenhum, olha, isso aqui que eu quero, isso aqui que eu acredito, isso aqui que eu acho bonito. Aí todo mundo vê de fora e pensa, ah, os caras só ficam falando de economia e Bitcoin porra de saco. E daí não atrai gente. É, inclusive no coquetel que a gente tava, esses dois aqui começaram um papo de Bitcoin chato pra caralho. Ele começou, eu não? É, eu, eles vão... Começou, eu disse, eita rapaz, não é que a festa acabou? Mas uma das coisas que a gente não falou aqui, especialmente relacionada com a política, que é muito importante, é a questão da estética. E eu não sei vocês, mas a minha percepção é que o governo acabou de perder a eleição, ele perdeu especialmente por uma questão de estética. A estética bolsonarista pegou muito mal com muita gente, especialmente pandemia, né, o negócio de se asfixiar, de dar coquetel, um negócio pra Ema, tudo isso, muita gente, especialmente que tá no centro, não se importa muito com política, ficou com o asco do Bolsonaro a tal ponto que ou votou nulo ou votou até no Lula. Eu vi gente que tinha votado no Bolsonaro e inverteu o voto. Pela estética, como é que a gente, enfim, em termos políticos, pra defender liberdade, como é que a gente trabalha a questão da estética junto à população? Isso volta pro que eu tinha falado, assim, então eu já tinha entrado um pouco em que a gente não tem uma estética, a gente não tem o que é um liberal, o que é uma sociedade liberal, assim, pras pessoas verem e teria isso palpável, então eu acho que eu já tinha entrado um pouco nisso, mas de fato isso foi, eu acho que um dos fatores principais do Bolsonaro, mas que vem do fato do movimento bolsonarista ser um movimento contra, ele é contra o PT, ele é contra o socialismo, ele é contra não sei o que, então o que eu chamava ele é um movimento marreta, ele tá aqui pra derrubar, tá, mas ele quer construir o que? Então ele não, normalmente construtou isso e eu acho que isso é uma coisa que eu sinto falta na gente, assim, de o que a gente quer construir, a gente precisa mostrar isso pra mostrar pras pessoas, precisa montar isso pra mostrar pras pessoas e a questão é como dificulta por causa dessa nossa pluralidade, né, a gente é um movimento que recebe ateus e religiosos de todos os tipos, a gente é um movimento que recebe a galera fitness e a galera maconha e tudo mais, tá bom, tudo bem, é válido, né, então isso cria uma complexidade de informação pra ser transmitida muito grande, né, não tem uma doutrina central de vida ali, mas o que eu recomendaria, assim, cada um de nós, acho que a gente precisa manifestar mais o que que é a nossa paixão e a nossa visão de o que que é o libertarianismo segundo você, e vai ter várias outras coisas diferentes, que nem eu manifesto isso quando eu vou lá e falo ah, narcomarombismo, pô, a galera vai falar, sei lá, acho maneiro treinar, tem galera que não acha, beleza, mas então vai com outro cara lá, a gente precisa ter mais essas propostas manifestas, assim, outra que, outra que também tá criando, tá crescendo agora dentro do movimento da liberdade, é que um monte de gente tá se convertendo, né, opa, um monte de gente tá se convertendo, eu também, então, tô falando que agora tá surgindo o anarco-cristianismo, né, eu tava conversando com o amigo meu, o Werner, tô falando, cara, a contratendência agora é Jesus Cristo ir pra academia, né, mas é, e outra que eu também lanço, também que é uma coisa pessoal minha, eu gosto muito de metal, eu gosto muito de música, então, começou a se criar uma panela de metal, assim, e eu percebi que tem uma galera que curte muito ouvir isso, mas também vai ter a galera do narco-jazz, é só que a gente precisa começar a manifestar isso, e faz parte, porque assim, a gente começou dentro de um movimento intelectual, beleza, vai demorar até as ondas de ideias chegarem a isso, mas eu acho que a gente precisa, além dessa nossa manifestação intelectual, também falar assim, ah, é isso que eu acho bonito, é isso que eu acho legal, e tudo mais, é por isso que eu acho legal também quando você vai no perfil do Zema, às vezes tem ele treinando ou comendo queijo, ou você vai, tipo, eu acho legal essas coisas que é só ele vivendo ali, então ele tá mostrando, ele tá mostrando algum jeito ali, e isso vai atrair pessoas, isso vai comunicar, o problema é que a gente tem uma pletora tão grande de coisas que é difícil, mas se a gente começar a fazer isso daqui uns anos, vai ter assim, os seus bolhos, os seus tribos e tudo mais, e vai ser mó legal, eu sonho com um dia que vai ter, tipo, um evento de stand-up libertário, ou um evento, tipo, um evento musical libertário, tipo, sei lá, a gente vai ter no Fora da Liberdade, vai ter um parco de música, mas precisa ser libertário, não precisa ser só um evento stand-up que tenha no meio do caminho ali, algumas coisas completamente vinculadas, a ideia da liberdade, que nem tu vai num evento, num show qualquer, e o cantor no meio do show, ele fala uma esquerdice qualquer, ele não é, tu não tá indo num show de esquerdismo, não tá indo num show de esquerdistas, mas no meio o cara manda bomba, já tem umas presenças disso, mas eu tava dizendo no sentido assim, de a gente ter um evento que de fato lá no palco já tinha algumas performances, algumas coisas assim, eu acho isso legal, mas digamos, se o evento incorporasse e ter algumas outras atividades assim, tipo, aqui vai ter só música, aqui o pessoal vai ter só algum negócio de arte, ou sei lá, entendeu? Tinha um evento no MBR que eu achei legal que eles tiveram competição de jiu-jitsu, eu falei, ah, pô, legal, não sei, vamos lá. A questão da estética que tu falou, ela não surgiu por acaso, tipo, o Bolsonaro surfou em algo que tá no imaginário do brasileiro já há muito tempo, né? Primeiro, nós somos um país que a república, a história da república é a história do exército brasileiro, entendeu? A proclamação foi feita pelo exército, a evolução de 30 exércitos, 64 exércitos, tipo, a gente tem, sei lá, de 88 pra cá a gente tem uma quase semi-republiqueta fundada, onde a presença do exército sempre foi essa, né? E a gente tem, por outro lado, um sentimento difuso, né? Na população brasileira, que é, de alguma forma cristã, por mais heterodoxa que seja, Tipo, o Brasil tem aquele cara que vai tomar passe na quarta e vai comulgar no domingo, né? Então, o Bolsonaro, ele conseguiu surgir nisso aí, era uma coisa que já existia, né? E ele fez parte disso, e ele fazia isso de uma maneira muito sincera, eu não acho que ele tava fingindo, entendeu? E aí, pra haver uma reforma estética, ela não vai acontecer com um político planejando, entendeu? Como é que ele vai, como é que eu vou me portar e tal, porque o arquétipo anterior, né? De direita no Brasil era aquele cara PSDB, né? Era o partido da boa gestão, né? Era o partido da minha na tua mão, era aquela coisa que você bota na frente de um esqueleto, você pega, sei lá, até um boulos, cara, tá ligado? Não tem pra onde a galera vai se aliar com o populista. Então surgiu um populismo de direita, né? Que foi possível dado essa história que o Brasil tem. A gente precisa de uns 80 anos, pelo menos. Pelo menos. E tipo, agindo, todo dia eu vejo que nós somos também um país de muito cacique pra pouco índio, né? Então, cada indivíduo vai se erguendo como um colosso randiano, assim, tá entendendo? Que vai, grandes guiadores de nações, grandes influenciadores de nações e tudo mais. A gente viu isso muito durante os protestos contra a Dilma, né? Surgiu ali das manifestações, daquele descontentamento, um monte de novas lideranças, entendeu? Mas a cultura não tinha mudado ainda. Porque esse espaço foi ocupado durante 50, 60 anos de gente que topa fazer. É aí que tá. A gente sempre pensa em chegar nas posições de destaque, mas as pessoas não pensam em chegar nas posições subalternas, são elas que determinam a coisa. Não é o apresentador da Globo, tá entendendo, que vai lá e fala e lacra, não é ele o responsável por aquilo ali. Por trás daquele apresentador lacrador tem o cara da câmera, tem a menina que tá trazendo o cafezinho, tá entendendo? Na redação de jornal não é só o cara que tá escrevendo, tem toda aquela estrutura lá. Tanto que tu viu quando o Lua agora tu olha a Globo, quem é que tava festejando? Tinha artista ali festejando, mas era todo mundo, cara, entendeu? Então, essas coisas você só conquista com o tempo. O Rafael deu um caminho, eu acho que inclusive essa coisa do exercício físico e do cristianismo elas são muito boas de serem promovidas porque elas são muito antigas, elas funcionam e elas são verdadeiras. Então, eu acho muito bom porque você tá indo em algo essencial. E funciona, as pessoas mudam, eu tô vendo pessoas mudar de vida, é engraçado, tem gente que começa a treinar, de repente o cara para de ser comunista, é impressionante. É sério, é sério, o cara para de ser woke, o cara vai tipo, porra, ele consegue juntar ali coisas que eu não sei explicar como é que acontece. agora você precisa de anos e anos disso daí. E assim, eu acho que a gente ter essas conversas aqui ajudam a que esses anos sejam preenchidos com o material que vai gerar essa mudança, porque aí não vai ser só uma mudança estética, a estética apela novamente somente aquela razão, ela vai ser uma coisa mais profunda que vai tomando conta da nação. E última pergunta aqui rapidinho, vocês dois tem canais no YouTube com centenas de milhares de seguidores, tem um impacto significativo nessa cultura, Rafael, mais na parte libertária, eu nem sei como é que classificaria o teu público, mas tem certamente boa parte de direita, e qual é o impacto que vocês imaginam que os influenciadores vão ter na mudança da cultura daqui pra frente? vai depender da personalidade de cada um deles, porque a personalidade ela é o grande agente histórico, tá entendendo? Então, as pessoas vão olhar pro influenciador, mas se o que ele tiver pra dizer for efêmero, a coisa vai morrer rapidamente, então depende da substância daquilo que o influenciador tá trazendo, e isso obviamente vendido pela personalidade dele, eu vejo que o que o Olavo fez no Brasil, um homem só, o que ele não fez, tem um monte de gente aqui que nunca tinha ouvido falar de Mises sequer, pessoas que hoje estão palestrando e tudo mais, e que o velho meio que com a personalidade dele fez a pessoa mudar o olhar, porque a personalidade faz isso, a personalidade ela pega o olhar da pessoa e tipo olha pra isso aqui, e a pessoa olha, porque se você não tem isso, ninguém vai olhar, ninguém vai prestar atenção, então eu vejo isso, o influenciador ele tem que ter a força da personalidade e ele tem que ter a verdade por trás dele, amparando, porque senão não tem elemento de permanência. O Brasil, isso aí é estatística de marketing, o Brasil é o país que disparado o marketing que mais funciona é o marketing de influenciador, então não é falar da qualidade do produto, da qualidade técnica, fulano usa isso, toda a história, é tipo, não, Cristiano Ronaldo com o shampoo anti-caspa, usa. O Brasil é o país campeão nisso por tipo, disparado pro segundo lugar, assim, então acho que essa coisa do pessoalismo é muito importante aqui, e existe um debate, existe um debate, existe uma briga por aí disso, existem já influenciadores de todos os lados, tem os liberais, os libertários, tem os influenciadores, os conservadores, tem os de esquerda, tem o Zé Paredão, tem todo tipo agora, e eu acho que essa galera que está guiando agora o debate, tanto que estão crescendo tanto, tanto que estão se inserindo no debate político tanto, tanto que existe uma pressão hoje do governo para a regulação de redes sociais do governo do STF, porque eles reconhecem que isso é importante no debate político, então eles querem ir lá e botar a mão nisso de alguma forma, falar, peraí, eu preciso controlar esse processo, acho que é isso que vai guiar agora, e todos nós somos influenciadores, a questão é em que porte, mas todos nós estamos manifestando alguma coisa, e o que eu gosto disso, o que eu gosto de ser assim agora, é que qualquer um de nós pode fazer isso, oito anos atrás era um ilustre foda-se por aí, ninguém sabia quem eu era, o que eu achava, eu só resolvi, cara, eu vou falar o que eu acho, e estamos aí, então assim, qualquer um de nós está sob risco de fazer isso, a gente não precisa mais da permissão de um jornal, foi por isso inclusive que eu criei o canal, eu quero debater essas ideias, eu já sabia se são ideias radicais, o editor de um jornal nunca vai deixar passar um artigo meu, o editor da rádio, o dono da rádio nunca vai deixar passar uma entrevista minha do jeito que eu quero, isso não vai acontecer, eu preciso de um médium aonde eu controlo o conteúdo e as redes sociais, então, qualquer um de nós aqui pode ser isso agora, eu acho que isso chama uma responsabilidade também da gente perceber que mesmo, você não precisa ser um cara gigante, mas mesmo você chamar para você alguma responsabilidade em influenciar isso, em manifestar alguma coisa, manifestar essas ideias, os seus valores, o que você acha, pode ajudar nesse debate indo para frente, e eu acho que isso é muito importante inclusive vindo da gente, desse lado de direita liberal, liberal, porque a esquerda é muito coletivista nisso, então eles são muito também passivos, eles são muito também de esperar o outro fazer, ou de simplesmente seguir o outro, simplesmente copiar, eu adoro que agora a estética média da esquerda é todos eles desafiando o sistema, todos do mesmo jeito, você vê, está todo mundo quebrando padrões igual, eu acho isso muito fantástico deles, mas a gente tem essa individualidade, a gente tem esse individualismo como base das nossas ideias, então eu acho que é muito importante a gente manifestar o que é cada um de nós e começar a construir isso aí, vai demorar um tempo, como o Rasta falou, vai demorar umas décadas, mas é justamente por isso que tem que começar agora, se fosse rapidinho a gente podia começar amanhã, mas como vai demorar é melhor começar logo. Muito bem pessoal, muito obrigado, valeu pessoal. Tchau.